Caiu do céu Rosto dorado, olhos verdes que ilumina Cabelos longos e a boca que maravilha Corpo perfeito tem a pele tão macia É hora noite, é diamante de dia Caiu do céu essa joia de menina Foi Deus do céu quem me deu mapa da mina Caiu do céu essa joia de menina Foi Deus do céu quem me deu mapa da mina Caiu do céu essa joia de menina Foi Deus do céu quem me deu mapa da mina Caiu do céu essa joia de menina Foi Deus do céu quem me deu mapa da mina Voz delicada e sorriso apaixonado Cintura fina, tornozelo bem torneado Quando me beija com seus lábios perfumado Meu coração já fica descompassado Caiu do céu essa joia de menina Foi Deus do céu quem me deu mapa da mina Caiu do céu essa joia de menina Foi Deus do céu quem me deu mapa da mina Caiu do céu essa joia de menina Foi Deus do céu quem me deu mapa da mina Caiu do céu essa joia de menina Foi Deus do céu quem me deu mapa da mina Ela só tem defeito que contesto Não quer saber de um beijo bem completa Só admite que esse modo de afeto Seja no rosto e a boquinha ali tão perto Caiu do céu essa joia de menina Foi Deus do céu quem me deu mapa da mina Caiu do céu essa joia de menina Foi Deus do céu quem me deu mapa da mina Caiu do céu essa joia de menina Foi Deus do céu quem me deu mapa da mina